Muito bem, pra você ver que o trabalho está sendo feito de verdade, mas dois homens foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de participar de uma organização criminosa que aplicava esse conhecido golpe do novo número. Isso mesmo, o grupo chegou a criar um esquema de distribuição do dinheiro pra dificultar o trabalho de investigação da polícia, mas a gente tá vendo que não deu certo, né? Vamos acompanhar na reportagem. Mais uma organização criminosa aplicando o golpe do novo número foi desarticulada. Dessa vez, criminosos se passaram por filho da vítima para pedir dinheiro. A vítima é uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, uma advogada do Rio de Janeiro, filho também advogado, né? Ele usou a hortimã de se passar pelo filho e informar que ele tava precisando de um dinheiro, tava com a conta bancária naquele momento bloqueada justamente por suspeita de fraudes e precisava fazer uma transação rápida. Ela iniciou, fez um primeiro depósito de R$ 8.460,00 pra esse indivíduo, pra esse golpista, pensando em estar transferindo pros filhos. Num segundo pedido, em um segundo momento, ela pediu mais R$ 9.000,00. A vítima, nesse momento, desconfiou, entrou em contato com o filho no telefone que ela tinha dele lá e aí ele falou, olha, eu não pedi dinheiro nenhum, é golpe. Ela acabou entrando em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que entrou em contato com a equipe de investigadores aqui do grefe da DEIC e foi possível, a partir disso, realizar a prisão de três pessoas naquele primeiro momento. Dois foram presos na cidade de Trindade, um foi preso aqui na cidade de Goiânia, que possibilitou pra nós, na sequência das investigações, identificar esses outros dois que foram presos ontem, objeto de dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em domicílio. Com dinheiro na conta, a quadrilha espalhou esses valores por diversas outras contas bancárias. Tudo isso para dificultar o trabalho de investigação. Eles são, no caso específico, partícipes do crime de estelionato e investigados também pelo crime de associação criminosa. O crime de estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos e o crime de associação criminosa tem uma pena de 1 a 3. Eles vão responder a princípio desses delitos em concurso material. O inquérito policial originário das primeiras prisões já foi concluído e já foi remetido ao Poder Judiciário e os dois presos agora, na sequência das investigações, também vão passar à disposição do Poder Judiciário de Trindade. Obrigada.